oi cheguei para mais um vídeo e hoje eu vim contar para vocês quais são os meus planos os meus projetos de costura para a primavera 2020 muito bem muito bem meu povo vamos então é abrir aqui botar as cartas na mesa para você saber o que exatamente eu estou pensando em fazer para este canal de modelagem e costura aliás se você não me conhece eu sou desde costa seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez se não é inscrito por favor se inscreve nesse botão aqui embaixo se você já é de casa e vindo também vou aqui te mostrar o que passou nessa cabecinha para a próxima estação tem ali atrás de mim não sei se vocês perceberam né alguns tecidos novos que chegaram lá da 104 tecidos que vão compor os nossos tutoriais né nossas aulas daqui para frente então eu vou mostrar para você tecido por tecido e vou te dizer o que eu estou pensando em fazer tá não prometo que vou seguir a risca e que de repente eu não venho mudar de ideia no meio do caminho pode ser que aconteça né essa sou eu mas eu vou tentar seguir aí os planos tá aqui eu tenho uma viscose de poá viscose o que eu estou pensando em fazer com esta lindeza que eu tenho dois metros e meio então vamos lá bom eu acho que esse modelo pede algo mais retrô né é uma coisa mais vinta de poazinho então eu tô pensando em fazer um vestido é mais longuinho que pegue mais ou menos ali na altura do joelho ou midi dependendo de quanto vai render esse tecido aí para ver modelagem mangas bufantes é claro porque eu tô nessa vibe e tá muito em alta inclusive a tendência a tendência para é esse finalzinho de 2020 2021 principalmente primavera verão então mangas bufantes sim cinturinha marcada trazendo bastante movimento e conforto eu acho que vai ficar bem legal aí para essa estação né é bom próximo a viscose também eu tenho aqui uma viscose tie-dye essa viscose aqui olha que coisa linda tie-dye a gente também é uma das tendências tá para 2020 2021 para as próximas estações aí mais quentes então eu tenho uma viscose aqui já com essa pegada né que essa coisa meio manchada meio irregular meio assim com várias tonalidades então aqui eu tenho dois metros e eu pensei em fazer bom falei um pouco mais sobre na verdade eu reuni todas as principais tendências para primavera verão 2020 2021 no lá no blog daisycosta.com.br o link vai estar logo aqui abaixo na descrição então eu reuni várias coisas que estão em alta e que eu pretendo trazer aqui para o canal tá então se você já quiser se interar mais sobre as tendências aí das próximas estações dá uma conferida lá no blog bom o que eu quero trazer um vestido breezy um breeze dress que é essa muita coisa de ventoso alegre né porque é isso que essa impressão que traz com essa modelagem então é um vestido bem amplo normalmente ele vem em três camadas tá não é o modelagem três marias né que também vem três camadas mas é uma peça mais sequinha é muita amplitude na modelagem é bastante folga então o vento bate voa tudo tá então tem aí várias versões do breezy dress pode ser mid pode ser longo pode ser mini então é esse conceito que eu quero trazer para essa peça aqui tá para essa viscose então não sei eu acho que pode dar certo eu espero que dê próxima também uma viscose também o poá só que esse poá aqui é bem grandezinho né eu achei ele maravilhoso eu amo essa cor essa tonalidade meio terracota eu acho que combina com o meu tom de pele né e esse lance de bolinhas também eu acho que é não sai de moda nunca né gente independente da estação do ano poá é uma estampa clássica atemporal a essa viscose deixa eu ver na minha colinha aqui o que que eu planejei eu tenho uma viscose de poá marrom para uma blusa gola laço é no estilo vintage essa pegada eu não sei se deu para perceber eu espero que sim se não tudo bem mas essa pegada aqui que vocês estão vendo sabe uma coisa mais retrosinha uma coisa mais então é eu tô pensando em fazer algo nesse tipo aquela coisa sequinha aquela coisa com bolinha alta bonitinha então assim eu tenho aqui um metro e meio então eu tenho aqui viscose também aqui eu tenho fundo rosa nem uma estampa floral bem delicada eu achei linda essa combinação de rosa com vermelho acho que combina bastante e até com meu tom de pele não deixa mais de dia eu tenho aqui um metro e meio o que que eu pensei fazer isso aqui gente no floral rosa vestidinho retrô então eu penso em fazer um vestidinho retrô neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não escolhi o modelo mas vai rodar aí pra você um esboço e aí o próximo também uma viscose vamos ter bastante viscose então providencia viscose aí meu amor se você Se você quiser reproduzir os looks que eu tenho preparado pra vocês. Então, olha só essa viscose. Muito linda. Tem esse mix de cores bem interessante. Essa estampa que já traz um certo movimento, né? Porque já tem aqui um elemento que traz essa sensação pra peça, independente da modelagem. Então, a estampa já ajuda nisso, né? Nesse efeito, né? Então, eu tenho aqui pra essa viscose, eu tenho aqui um vestido, tá? Mas eu quero trazer uma coisa bem despojada, bem verão, bem largadinha, bem... Tipo, modelagem muito simples. Que traz esse conforto que a gente tá buscando, né? Nesses tempos aí. Enfim, não sei se é só nesses tempos, mas em outros também. Não sei nem o que eu tô falando. Para essa viscose aqui, também viscose, gente. Tá acabando as viscose. Prometo que tem outros tipos de tecidos. Aqui, gente, essa viscose listra, lá na loja 104, tem outras cores, tá? Eu escolhi essa daqui. E eu pretendo fazer outra tendência muito forte agora pras próximas estações. Que é, além da manga bufante, tá? Um efeito diferente nessa modelagem. Que é o volume na parte do antebraço, tá? Não sei se vocês já perceberam que as fashionistas, as marcas, estão trazendo muito esse conceito. Por quê? Manga bufante é algo muito fofo, né? Esse volume que traz aqui é algo que ajuda a equilibrar as proporções, ajuda a disfarçar o bracinho que tem gordurinha. Ou ajuda a, sei lá, a culpor um look bem bacana mesmo para quem gosta desse tipo de modelagem. Só que, tem mulheres que não gostam desse tipo de volume nessa região do corpo. E, às vezes, evitam porque realmente não valoriza o corpo, sabe? A forma. Porque quem tem o tipo físico triângulo invertido, por exemplo, que tem a parte do ombro mais larga do que a parte de baixo do corpo, quanto mais volume coloca em cima, mais evidencia esse formato do corpo, né? Então, normalmente, quem tem esse tipo físico inverte, né? Deixa a parte de cima mais sequinha e traz o volume para a parte de baixo, a tensão dos olhares. Então, a gente tem essa opção agora, gente, que está vindo com muita força, esse efeito bufante na manga, só aquele mais deslocado para a parte abaixo do cotovelo, tá? Então, assim, aqui o ombro fica um pouco mais deslocado para baixo, ele não fica na região da cava, fica como se fosse uma manga japonesa, tá? E sequinho. Então, não tem esse volume aqui na parte de cima, mas tem na parte de baixo. O que ajuda demais quem tem esse tipo físico e não quebre mão desse efeito na peça. E para quem não tem também, eu, por exemplo, já quero a minha e vou fazer aqui para vocês essa modelagem aqui no canal. Então, a proposta para essa viscose é essa daqui. Obviamente que você pode utilizar qualquer outro tipo de tecido. Se você quiser trazer um ar mais sofisticado para a sua peça, uma peça assim, mais chique, pode usar um crepe, um musseline, uma seda. Nossa, vai ficar muito lindo. Para essa próxima aqui, também uma viscose escura, essa viscose aqui, eu quero trazer esse macacão que eu coloquei lá nos meus stories para votação e ele ganhou como opção, melhor opção aí para esse tecido. Então, eu pretendo fazer esse macacão que vocês estão vendo aí. Então, tem uma manguinha muito simples, um decote V, pode fazer também uma parte de cima transpassada. Eu não sei se eu vou modificar alguma coisa, mas é essa a pegada, é essa a proposta para essa viscose aqui, tá? Bom, próximo tecido, agora a gente vai entrar, né, acabaram as viscoses, tá? Só para avisar, informar vocês, vamos entrar agora em outro tipo de tecido. Aqui eu tenho o viscolinho, gente. Por que eu segurei os dois, né? Porque eu penso em fazer uma combinação dessas duas peças, desses dois tecidos, né, duas estampas em um look só. Também é uma tendência, gente, que eu estou vendo bastante forte aí no Pinterest, nas redes sociais aí das famosas zonas blogairas e das marcas também, que tem misturado bastante esse conceito aqui, tá? De listras com poá. De diversas formas, listras mais fininhas, mais aproximadas, mais largas, na horizontal, na vertical, na diagonal, poá menorzinho, maiorzinho, enfim. Mas essa pegada preta e branca, tá? Que eu estou querendo dizer. Então, listras e poá, preto e branco, eu estou vendo bastante essa combinação. Eu acho que é uma proposta bem interessante, né, que muita gente não ousaria fazer, mas... Estou aqui para isso, meu amor. E eu tenho um tecido chamado 4-way. Aqui, gente, é como se fosse... É muito fininho, muito fininho mesmo. Muito mais fino do que a... A viscose. Mas também tem uma elasticidade, ó. Não chega a ser uma malha, sabe? É como se fosse... Ah, sei lá, é isso aqui mesmo, ó. Muito levinho. Ó. Tá vendo, ó? Bem fininho. É geladinho. Como se fosse uma malha fria, mas não é malha, sabe? É um 4-way, tá bom? E aí, essa estampa africana. Olha que coisa linda, quente mesmo, para os próximos dias quentes do Rio de Janeiro. Olha, que linda. Aqui eu tenho um metro. Eu pensei em fazer... É... Algo para deixar a beleza toda para a estampa, sabe? Então, eu pensei em uma peça bem simples, numa... Uma regatinha, talvez, com uma alça bem fininha, com as costas bem abertas. Então, algo nesse tipo, assim, para deixar uma modelagem bem simples. E a beleza toda para o tecido. Ok? Bom, agora eu vou entrar nos viscolinhos. Eu tenho aqui um viscolinho. Nessa tonalidade aqui de vinho. Aí... É, tá na cor real mesmo, ó. Aqui eu tenho um metro e meio de viscolinho. O viscolinho, ele tem uma pegada do linho mesmo, sabe? Só que ele é mais levinho. Ó. Eu pensei em uma saia vintage, sabe? Uma saia com uma pegada bem... Bem retrozinha. É... De repente, bolsinhos na lateral. Uma cintura bem franzidinha e marcada. Uma saia mais rodadinha, com comprimento mais abaixo do joelho. E um detalhe bem interessante é um franzido atrás. Tô pensando, porque eu nunca fiz uma saia nesse modelo, que tem um franzidinho na parte de trás. Isso ajuda a quê? A ter mais volume de tecido na parte de trás. O que vai ajudar a acomodar mais o popozinho. E eu acho que fica um detalhe interessante, né? Vamos ver. Bom, tenho mais um viscolinho aqui, nessa tonalidade de azul. Tenho também um metro e meio. E pra esse azul aqui, eu pensei em uma bermuda de afaiataria. Um short de afaiataria. Eu acho que pede bastante. É um tecido que traz uma sofisticação pro look. Você vê que tem um toque mais chique, né? Então, a peça de afaiataria cairia muito bem aqui. E é isso que eu tô pensando em fazer. O modelo, vamos conferir no esboço. Bom, aqui eu tenho mais um viscolinho. Só que aqui eu tenho bastante coisa. Olha esse tom de nude rosado. Um rosa queimado, né, gente? Coisa mais linda, muito chique. Aqui eu tenho 5 metros de viscolinho. Porque eu já pensei em algo específico pra isso aqui. Eu tenho em mente um conjunto. Uma pegada meio... Meio não. Uma pegada monocromática mesmo. Não sei ainda se eu vou fazer um blazer. Pra terceira peça. Ou se eu vou fazer uma camisa. Então, eu ainda tô escolhendo o que eu vou fazer a parte de cima. Mas a proposta é fazer uma calça ou um short. Uma calça mesmo. Então, uma pegada assim, bem socialzinha. Estilosa. Chique. Cara de patroa. E aí Música Bom, pra fechar então, eu tenho esse viscolhinho aqui cru, nessa corzinha clara, que é a coisa mais chique. Aqui de longe você tá vendo todo branco, mas eu vou mostrar um detalhe pra você ver, que tem umas manchinhas que é bem característico do linho, tá? Pra trazer essa realidade do linho mesmo, só que ele é mais fininho, tá? Bem mais fininho, pede forro, dependendo do tipo de peça que você vai fazer, ele pede um forro, tá? Aqui eu tenho 3 metros, dá pra fazer algo bem bacana. Eu ainda não sei exatamente o que fazer nesse momento que eu estou falando, mas com certeza vai aparecer uns burros. Música Bom, minha gente, essas então são o... Ah, chegou aqui também, esqueci de mostrar. Catoinha, olha o que que veio pra você, que a tia Ana mandou lá da loja. Que lindo! Gente, lá eles vendem também roupinha de criança aquilo. Olha o que que veio pra Maria Antônia. É um macacão? É, um macacão. Então, olha que fofinho. Vou botar na ela pra vocês verem como ficou. Tem um lasquinho na cintura. Gostou? Gostou o seu? Toma. Bom, gente, então essas são os meus planos pra essas próximas estações de primavera e verão. Mais especificamente primavera. É... O que que vocês acharam? Acho que vai ter modelos bem legais assim pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui abaixo nos comentários agora. Você que ficou até o final. Qual desses modelos vocês querem ver primeiro, né? Qual te deixou com mais expectativa? Qual tecido você mais gostou? Lembrando que o contato da Loja 104 Tecido está aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram você pode falar, viu, vídeo da Deise! E tem desconto também, né, meu amor, pra você aí que comprar pelo site usando o meu cupom. Ok? Então é isso. Espero. Então a sugestão de vocês para... O pre... Você quer falar o quê? Tchau. Então vem, quer falar tchau. Tchau. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau. Pede pra deixar o like. Pede pra o pessoal deixar o like aqui no vídeo. Fala, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like no canal. Se inscreve no canal. Tchau, 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 tchau Obrigado.